Eu crio seis. Pera aí, eu vou fazer o meu avatar primeiro aqui. Você faz o seu que quiser, wei. Eu já fiz o meu. Tô baixando, tá? Esqueci de comprar. Pera, mas que... Chapéu? Ah, nossa, que susto. O que você achou que fosse? Não, mas é porque tem um... Eu tava com um balde na cabeça. Qual o problema? Não, porque aí não dava pra ver meu rosto. Eu tirei o balde e fiquei com medo. Calma aí. Tô fazendo ele aqui, que nunca sou eu. Tem muito cabelo. É... Calma. Boa, tá ficando bom. Tá ficando bom? Tá ficando bom. Eu tô abrindo o jogo ainda. Como fala para lelepítodo em francês? Ixi. Fala aí. Isso aí eu não vou saber falar pra você, não. Então fala aí, fishbowl cat em inglês. Fishbowl cat. Naaaaaah! Aaaaaaah! Nossa, mancada, mano. Ah, foi mal, véi. Não. Acho que eu passei do ponto. Toda hora você passa do ponto, pede desculpa. Você não tá lançando um padrão não, VX? Olha, eu não pedi pra você me observar tanto assim, viu? Eu vou ver sua live. Ixi. Não, eu vou ver sua live, meu irmão. Nem abriu o jogo ainda. Não, eu vou ver sua live, meu irmão. Para. Ó, tá da hora, mano. Fiquei da hora. O meu nome vai ser... Gente, olha o João. Não. Olha o João aqui, ó. Aí. Aplicar. Tem que juntar-se? Já tá juntar-se? Não. Não. Vou criar um novo jogo. Cria aí, cria-se. Vou abrir agora. Tá. Vai se chamar... Eita! Vai se chamar... Tavernão. Tavernão. Não. Não? Não. Por que não tá dando pra colocar, tio? Não vai ser Tavernão. Tavernal. 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 Now. Em inglês, tá? Now. Tá. Quando der pra se juntar-se... Juntar-se. Juntar-se. E tô me juntando, meu time. Peraí. Como é, tu? Ih, host da Harriet. Ih. Calma aí. Tá conectando. Conectare, quitare, quitare, quitare. Quitare, quitare, mano. Não vai. Deu tudo errado. Tá conectare. Tô tentando. A busca reiniciar. Parece que eu buguei. Será que é porque eu tô tentando entrar? Acho que sim. Agora tá conectare. Agora é conectore. Conectare. Aí. Quem que é a Bleep Bloop Bloop? Sou eu. Você é o Vecho. Que que é isso? Vecho a Tau? Vecho a Tau. Vecho a Tau. Entendi. Eu tô te ouvindo muito. Você tá me ouvindo no jogo? Não, porque eu tirei push to talk. Agora eu tirei, ó. Agora eu mutei no Discord. Você tá me escutando? Nossa, a manhã é muito alta aqui. Nossa senhora. Deixa eu abaixar. Dá pra baixar. Dá pra baixar. Dá pra baixar. Abaixei, abaixei. Para de mim no microfone. Abaixa, abaixa. No Ask em jogadores. Ask em jogadores. Ask em jogadores. Ask em jogadores. Muitas vozes. É só seguir. Pera aí. Eu tô fazendo um bichinho. Tá. Tá, calma. Desculpa. Mas pode voltar. Pântano, floresta, campus, lago. Aí. Você é mago. Eu sou. Eu não. Você é o blip-blop-bloop. Eu sou o blip-blop-bloop. Eu só aceito ser chamado de blip-blop-bloop a partir de agora. Ô, mas posso falar real? O microfone não é direcional não, né? É sim. É sim. É sim. Você tá me escutando? Eu tô te escutando. Tá me escutando? Ah, então é igual ao Discord, então, pô. Ah, então... Então, foda essa porra. Eu vou... Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu vou botar você no jogo aqui. Não, pronto, 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 pronto. Eu vou botar push to talk. Pronto, eu coloquei push to talk. Ah, igual ao Discord, mano. É igual ao Discord, meu. Ai, multa, multa. Pera aí. Como assim, é igual ao Discord? É igual ao Discord, não é direcional. Para, não! É igual ao Discord, não é direcional só por proximidade. É só um check geral. Ah. Então, a gente vai deixar geralzão. É, ele tá esperando você aqui. Tem como dar um socão no meio do olho? Por quê? Ah, é só pra ver o negócio. Não, dá pra ver. Ó, receita, mingau de cevada, frito assado, barril de alê. Nossa, olha pra cima. O quê? Eita. Vou vomitar. Por que as nuvens... As nuvens estão se entrando? É! As nuvens vão se enfiando. Por quê? Por que a nuvem não passa de um lado pro outro? Por que ela tá indo bem pro centro? Sim. A gente... É isso. É o fim do mundo. O buraco negro tá subindo, subindo tudo ali. Sergião Fogueto tava certo. Aí, ó. Mas a nuvem chega perto do meio e some. Que porra de nuvem é essa, mano? Tudo vai vindo pro meio. E pera, pera. É espelhado. Tá vendo? São quatro. É, ó. João! Oi, João! Oi! Vocês gostaram da minha meia calça, gente? É uma calça inteira. Ah, não é? Ah, não. Não é, não. É uma meia calça mesmo. Que chique. Não é chique? É bem chique mesmo. Eu falei? Eu falei que é chique? Boa. Ai, gente, agora a gente tem que falar aqui, ó. Bom, a gente tem que falar com comerciante. Fala com comerciante. Eu mutei aqui. Quando sobe só no joelho a minha calça. Uau! Como você adivinhou. Sim, todas as minhas economias e heranças foram para adquirir essa taberna. Meu sonho se tornou realidade. É que era para que eu ia falar? Era outra pessoa aí, né? Ai, destinos do mundo, você só ia servir aveia e cerveja aos plebeu? Bem, por que aveia? Tenho um talento especial para parte para chitachos. Meu propósito é transformar cidadãos tristes e famintos em felizes e bem alimentados. Bem, é uma causa nobre. As pessoas por aqui adoram comer e beber e sabem como se divertir. Novidades para você. Mas falou meu nome aí. Para você. Mas não tenha medo, eu tenho armas também. Toma, toma, arma, toma, arma, toma. Eu não consigo prestar atenção. Isso é tipo geração de TikTok. Tem muita coisa falando. Compre o machado. Ah, gente, não precisa saber o papo aqui. Não fala duvido. Ai, me segurei muito. Ai, que raiva. Posso falar? É, ó, tá compre o machado. Compre o machado. Compre o machado lá, João. Comprei. João, desculpa, João. A gente tem que dar o nome de cada um. Aonde compra? Compre aqui? Joguei no chão, foda. Então, não consigo. Ó, fica apertando E sem parar. Consumíveis? Por que o machado não consumiu? Dançando a motinha. Dançando a motinha. Dançando a motinha. As copos do pé de alí. João, para de apertar aí. Não, mas pera aí. Aonde compra o seu machado? Onde era? Aqui, cara. Aqui. Aqui. A loja é aqui. Eu precisava ficar com ele. Ele é o comerciante. Eu vou ficar comprando a máquina? Nossa, mas já comprou. Espera, mas cada um vai ter um machado? A gente gasta muito dinheiro. Aí, tá bom, então. Tá bom. Eee. Quebra as tábuas para entrar na taberna. Ah, eu vou quebrar, então. Nossa, que saco. Ih, mas tá atravessando. Ah, tava atravessa a porta. Nossa, nossa. Não tava. Tava atravessado. Ih, tá escuro, né? Nossa, tá escuro. Tem que ligar a luz, tem que ligar a luz. Olha, que bonito. Ó, que haja a luz, que haja a luz. Vou ligar, hein? Aê. Quebre três barris. Barril. Barril. Ih, compra uma vassoura agora. Não, vou quebrar tudo. Tá, vamos comprar as caixas. É, vamos limpar isso aqui. Isso aqui vai funcionar de forma linda, esbelta e sensual. Vai ser o restaurante mais sensual de todos. Tá bom. Eu gosto de restaurante sensual. E o inventário aqui do player 2, 3 e 4, o Veixotão e o João. Hum, tá bom. Como que é? Boa tarde. Veixotão. Como que é seu nome, senhor? Bleep Blop Bloop. Ah, tá. E o seu, senhor? Vê, 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 veixotão. Veixotão. Prazer, João. E o seu, João. Tá bom. João. É, vamos comprar uma vassoura. Deixa eu comprar uma vassoura. João. João, João, João. João. Vassoura, comprei uma vassoura. Nossa, mas a vassoura é dura. Vassoura é dura. Removo a teia? Mas é pra todo mundo comprar vassoura? Não, não precisa, né? Claro que vai. É pra todo mundo comprar. Mano, mas vai dar tudo errado. Vai gastar o dinheiro tudo. Vai gastar toda a grana. Mas aí o nosso dinheiro é compartilhado mesmo? É. É pra caralho. Eu já tava com 3.500. Sujeira. Eu tô limpando a sujeira. Cadê mais teia de aranha? Eu não preciso limpar, não. Vou limpar, não. Vou economizar, então. Aí. Ó, compra um porta-barril, uma pia, uma... É, não dá pra comprar tudo. Cada um compra um. Não, não dá. Obrigada, cada um. Não, porta-barril, pia, fogão, fermentador e infusor. Eu vou comprar o fogão com a boca. Tá, comprou? Comprei, comprei. Então eu vou comprar o fogão com a boca. Brincadeira, brincadeira. Vou comprar a pia. Tá, vou comprar... Para de me varrer, ó. Eu tava varrendo. Ei, vai varrendo aí. Eu tava varrendo aí, aqui tá... O fermentador, eu vou comprar o fermentador. Pode ser aqui? Ah, comprei o resto, comprei o resto. Comprei o resto, comprei o resto. Rotate. Tá. Comprou o resto? Vai o fogão. Ó, gracinha o fogão. Pera, o... Mas é onde... Aqui é o background, né? Aqui que a gente vai fazer os serviços, né? Isso, isso. Então eu vou deixar aqui. Pode ser aqui, você acha? Vamos, presta a vassoura aí pra eu dar uma limpada. Quer dar uma limpada, brincadeira. Ó, o fermentador tá aqui. Ó. O fogão está aqui no cantinho. O porta-barril. Nossa, que vassourona. Onde fica o porta-barril? Ah, o porta-barril fica aqui, ó. Só pode ser aqui, ó. Hum, que gacetona. Ó, o porta-barril tá aqui, tá? E o infusor. Coloquei o infusor aqui. Tá. Barril. Tem que comprar as coisas ainda, ó. Tem que comprar as coisas. Nossa, mas tem muita coisa pra limpar. Ah, o cardápio, ó. Espaço de prato. Ó, a gente serve mingau de cevada e caneca de alê. Vou comprar a alê. A gente vende alê. Barril, balde e caneca. Vou comprar tudo. Compre tudo, compre tudo. É. Compre tudo aí que é melhor. Caneca, balde. Pronto. Enche o balde com água. Onde que enche o balde de água? Tô limpando aqui, ó. Ih, olha aqui o que tá escrito, gente. Vem cá, alê isso aqui, ó. Aqui, ó. Na entrada, ó. Pera aí. Cadê, cadê? Aqui, ó. Tô enchendo o balde. Pronto. Nossa, é verdade. Mano, não acredito que ela fez isso. Ela fez pra caralho. Eu não acredito que ela fez. Pode ver, olha aqui. Não acredito. Né? Não é? Não acredito. Não acredito. Ô, paia. Não, a gente não quer, não. Não, eu achei isso aí de caiuco da bunda, viu? Pra caralho. Faça um mosto de cev... Mosto? Não entendi, gente. Ó, cozinhar mosto de cevada. Tem que fazer um mosto. De cevada e balde de água. Cinco balde de água e dez cevada. Tá, vou botar. Coloca aí. Onde que tá a outra sujeira, a última? Acabou. Acabou mesmo? Acabou, acho que acabou. Aqui tá pedindo sujeira. Aí, ó. Até ali, ó. Aí, agora sim. Não, pera. Aí, cem por cento. Agora tá tudo. Boa, tá fazendo aqui, ó. Mosto. A gente tá fazendo um mosto. Mosto. Que que é mosto? Sei lá. Moço. Eu acho que é o moço. A gente tá fazendo um moço de cevada. Moço. Um monstro. Não. Pia. Demora, né? Não dá. O que tem aqui atrás? Na mão, hein? Ah, ok. É. Tem uns negócios aqui, ó. Acho que vai liberar, ó. É lixo isso aqui. Lixo. Aqui fora. Não dá pra quebrar. Não dá pra quebrar. Nossa, olha aqui, véi. Atrás da porta. O que? Não dá pra quebrar. Ei. Não fala, não fala. Não fala assim. Não fala assim. Cuidado. Eu tô com medo dele. Cuidado. Caí, bobão. Ô, nossa, mano. Que raiva. Que raiva. Eu vou contar. Ei. Desculpa, desculpa. Pega aí, pega aí. Passa o barril de alê. Tem que fazer o barril de alê aqui no fermentador. Barril de alê. Coloca aí. Tá, moço de cevada, bade com água. Ó, despegou a água. Cadê o balde? Aqui, ó. Vem cá, vem cá pegar. Vocês estão dizendo que vai sair o Alexandre de Moraes daí, ó. É, é isso mesmo. Vai banir o X. Ah, ó. Eu não quero ser banir. Não, mas eu tô... Mas eu peguei já. Tá aqui, ó. Não, eu enchi. Tem a opção de enchi. Não, eu enchi. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha como que o balde tá cheio de água. É só ver aqui, ó. Eu não tô conseguindo pegar ali, não. Falta o barril? Tá fazendo, cara. Não, já fez. Ô, Zé, aí, ó. Ai, faz aí bosta. Desculpa, velho. Aí, eu... Pegou. Instale o barril de alê. Ah, tem que colocar aqui, ó. Aqui, ó. Bota a água aqui, ó. Bota a água aqui, Feltos. Peraí que a água tava congelada. Coloca aqui, ó. Coloquei. Olha só. Olha só. Alê. Compre uma mesa. Hum, posso tomar? Pegaram uma caneca de alê. Precisa de uma caneca. Fiquei bêbado. Fiquei muito bêbado. Pera, mas eu não tenho caneca. Ó, serve vocês aí. Nossa, é bom comprar uma canela pra cada mais... Nossa, tô bêbado. Ih, mas não, ó. Só tem 10 servidas. Mas aí já era, né? Eu vou comprar uma mesa. Tô bêbado. Não, depois não é fácil. Não. Peraí. Vou comprar uma mesa, meu. Uma mesa, meu. Caneca suja. Tem que limpar? Ah, lavar. É bom, né? Ih, tem que lavar. Tem que lavar o copo. Tem que lavar o copo. Lavei o copo. Lavei o copo. Meu Deus do céu. Meus controles, tá tudo ruim. Eita, foi. Bateu. Vexi, você quer beber? Você quer beber? Nossa. Bebe, Vexi. Bebe, Vexi. Eu posso beber? Bebe. Bebe. Ó, pega aqui o copo, mas tem que limpar ele. Limpa ele. Lava ele aí. Lava, lava, lava. Nossa senhora, mano. Tá feio, né? Tá feio, não tá? Pô, a lê é muito forte, mano. Nú. Nossa, me ajuda. A lê é muito forte. Vai ter uma hora que vai ficar feio aí, viu? Nossa, mas já foi, já foi. Vou fazer o mingau de cevada aqui, ó. Precisa de cinco baldes com água. Pode pegar a cevada. Ih, foi, acabou. Eu tô andando meio troncho aqui, mano. Ih, o mingau de cevada? É, como que faz? Como que pega a cevada? Você comprou? É, compra. Puts, véi. Meu. Você comprou um monte de... Meu. Tá bem, Vexi. Vexotão, Vexotau. Vexotau, tá bem? Ah, cevada. Ô, mas vai acabar o dinheiro, né? Voltou ao normal. Vai. Ó, eu peguei, eu comprei cevada aqui. Deixa eu fazer o mingau. Tem que comprar mais pratinho, né? Mais coisa. Eita, que isso? Ah, mingau de cevada. Como que usa? Balde com água 0,6. É, como que coloca dentro? Então, antes tinha opção, agora não tem, né? Aqui, ó. Bota a mão na panela. Essa é a rastra. Bota a mão na panela. Pera, como assim? Não, então. Mas como que coloca? Você arrasta. Ah, tem que arrastar. Ah. Presta atenção, hein? Fica arrastar. Pera aí, já volto rapidinho. Vai lá, vai lá. Me volta, hein? Oh! Onde eu fui? Onde eu fui? Onde você tá? O lugar secreto, o lugar secreto. Vem aqui. Ah, secreto? Aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ué, ele sumiu? Ele saiu! Não! 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 Como assim? Não, ele se foi. Por quê? Por quê? Ele falou, já volto e não voltou. E agora? Agora já era, acabou. Acabou tudo. Ah, não. Não, ele deixou o salvo. Não foi ele. Ah, eu pensei que era o João, voltou. É. Também. Voltou. Eu tô comprando... Meu Deus do céu, a gente tem que comprar caneca, prato ainda. Eu comprei paneca. Paneca não. Nossa. Eu falei trapo. Laneca. E crato. E mingau. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Fez o mingau, ó. Pega o mingau. Mingau. Pera, mas pegaram o mingau... Ah, precisa de tigela. Aí, ó. Mas a gente só tem tigela. E vai colocando as tigelas aqui. Só tem duas. Adicione a... Ah, ó. Pega o cardápio. E coloca os dois. Colocou os dois. Abre a taberna. Não, não abre ainda. Espera o João. Tem que esperar o João. Tem que abrir com um a menos. É, não. Não vale. Será que a internet dele caiu por causa da chuva? Deixa eu ver. É porque... Ih, a live dele também se foi-se. Hum... 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 Caralho, hein. Deu caralho mesmo. Deu caralho. A live dele se foi-se, mano. Vamos ver. Ele falou muito francês, fruente. É. Tá chovendo lá. Nossa, chovendo. Ah, ó. Dá pra abrir o inventário que ele tinha, ó. Player 3. Quando sai, dá pra acessar o inventário. Vou pegar tudo. Não tem nada. Não tem nada? Não, tem duas coisinhas. Não, eu vou pegar nada. Aqui, ó. Eu dei o 3 aqui, ó. Nossa, tinha só a vassoura. Ai, que susto. Nossa, você saiu da de trás da porta. O olho pro lado. Olha o que eu vou fazer com a porta aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ah, eu vou fazer também, então. Aqui, ó. O que eu tô fazendo com ela, ó? Ah, mano. Eu acho que ele se acabou. Se acabou. Se acabou. Ele se acabou. Infelizmente, o João se acabou. Já acabou tudo. Mano, eu tô sendo amassado pelas duas portas. Você tá vendo isso? Faz aqui. Vai esfriar o mingau, mano. Não, mas... Não, mas deixa. Ah, o quadro de missões. Não tem missões. Que legal. E aí, vamos comprar mais... Não tem dinheiro. Vou comprar mais uma vassoura. Uma tigela, não? Quanto custa a tigela? 25 só. Ah, pega aí. Ah, vou pegar mais duas. E mais duas canecas. Boa. E eu vou pegar um baute pra mim. Ah, porque tem uma mesa aqui com quatro espaços, eu acho. Então, é pra gente... Limpeza. 96%, mano. Faltam 4% de limpeza. O que que é? Caneca? É a vassoura no chão? No chão? Não. Tem caneca suja no chão? Ah, essa caneca aqui. Eu tenho uma caneca aqui, mas não. Aí, ó. Coloquei aqui as coisas, ó. Olha que bonitinho. Que ficou. Mas tem... É, tem aqui também, ó. Mas como que... Eu tenho uma caneca aqui. Só que eu não consigo... Tem que clicar? Como que eu encho? Ah, ué. Como que... Ah, é aqui, ó. É aqui. É aqui que enche a caneca. Ah, lá. E aí, você coloca aí, ó. Aí, ó. Eba. Aí, ó. Dá pra deixar aqui as coisas que... Aí, ó. Cevada. Boa. E agora é só... Ah, ó. É que tem teia de aranha aqui, ó. Aí. Ah, você pode arrastar os itens também... Pros espaços que não tá ali no... Ó, aperta a tab. Pega, pega, pega a cevada, por exemplo. Ah. Ah, dá pra deixar dentro do inventário. Lá embaixo, lá. Lá embaixo. Não, mas eu falo pra deixar fora, porque... Se alguém precisar, já tá no chão. Aham. Ah, mas o seu balde, por exemplo, você pode ficar aqui. Aí, você vai enchendo água. Aham, aham. Né? E o João? E o João? Ele falou, caiu a energia. Hum. Mas vai... Hum, não voltou, não? Ele só mandou aqui. Eu vi. É, o balde é com o líquido não, não, tu, nelson. Nelson. Não, Nelson. A água fica dentro. Tem um bicho aqui. Oi, senhor bicho. Javali. Nossa, ele é muito mal. Ó. O que? Cadê? O bicho onde? Atrás. Vai vendo os fundos. O javali é meio... Meio... Do mal. Mas ele mata? Aqui, eu acho que se bater nele. Eu acho que é pra pegar carne, né? Pra pegar carne pra fazer os pratos. Se bater nele. Ó, taberna, floresta e pântano. Tem umas árvores com berruga. Você quer dar mandada? O que é isso aqui? Nossa, tem umas berruga, mano. O que é isso? Tá vendo umas berruga? Nossa, mas isso aí é do mal, não? Então, é... E tem... Cheio de berruga. Berruga? É. Tem uma maçã aqui, maçã. Uma maçã-maçã? Dá pra pegar, ó. Peguei maçã, ó. Peguei maçã. Ah, então vão começar a vender maçã. Tá de graça? Ih, pegou uma. Só veio uma. Não, veio oito. Cara, eu peguei... Eu joguei as oito pra você. Você comeu! Eu comi uma. E ela fica maior. O miolo da maçã. Vou jogar no lixo depois. Miolo. Miolo. Será que tem como a gente andar mais rápido depois? Berruga. Ih, peguei. Comi o cogumelo. Dá pra comer? Não é assim que faz? Você encontra o cogumelo e já come ele automaticamente? Tipo, na vida real. Eu fiz isso tudo na roça da minha avó uma vez. É, eu fiz uma vez. Aí eu morri. Tá meio triste. É, eu joguei no lixo aqui, mano. Miolo de maçã. Miolo? Miolo. Da porra! Que susto! Que isso? Nossa, que susto! Meu Deus do céu! Felpis? Não, deu o rojão aqui do lado. Caralho! Foi muito alto! Tá chovendo aí? Tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo! Caralho! Tá chovendo! Bateu aqui do lado. Deu pra ver que foi instantâneo os dois, sabe? Nossa, eu odeio quando isso acontece, velho. Cara, eu fiquei assim, até surpreso que não caiu energia. Achei que explodiu. Estou agora, espera a internet voltar. Caiu, podem continuar. Se voltar, eu entro no meio, o João falou. E o 61 falou que entra em 10 minutinhos. Mano, peraí, peraí, rapidão. Mano, e se essa chuva vim pra cá, chat? Nossa. Eu tô com um pouco de medo, fala real pra vocês aí. É porque, mano, quando começa a chover aqui perto de casa, gente, cai assim, tipo, instantâneo, tá ligado? Voltei, voltei, voltei. A chuva faz... Ah, minha internet faz pirilim, entendeu? Pirilim. Nossa, mano. Ah, o João falou que voltou. Mano, é, tô com energia aqui, não caiu energia não, mas foi muito alto. Mano, eu ouvi muito, eu ouvi muito bem. Gente, tira o bolo do varal. O que que é? O ouvi muito bem aqui. O bolo do varal? Eu ouvi muito o trovão do microfone. Não, foi muito alto, mano. Bom, vamos começar a vender então. Ele falou pra gente ir continuando, então. É, porque, ó, peraí, só se quiser, tipo, esperar, porque, ó... O mea, o mea um falou que dez minutinhos ele chega e o João falou voltou. Então vamos esperar, só mais um pouquinho. Beleza. Belezura. Acho que o trovão foi aqui dentro, então. Tá chovendo aí? Caralho, mano. Mano, não dá pra mover o... A pia. Nem o fogão, por causa que tem coisa. Fogão. O fogão. Vou fazer aquele parkour. Ai, sou muito ruim. Ai, foi. Ai. Ah, não. Um A, vem. Ah, eu caí também. Ah, vem. Aperta o shift, achando que é pra correr. Ai, pensei que era ele entrando. É jogo salvo. Ah, dá pra deixar apertado, machado. Ó, segura. Doido. Doido, 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 doido. Aí, 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 aí. Já um. Voltou, voltou, voltou. Meia um, meia um chegou, meia um chegou. Meia um, meia um. É, eu abri a mão, Phelps. Antes da live carregar, eu apaguei. Acordei sete e trinta no bapu off. A live que eu menos assisti do Phelps. Obrigado aí, Victor. E brigado, Enderion. Valeu, valeu. Zéão. 22. Éão. Éão. Hein? 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 Aham. Sim, sim. Éão. Não, é que... Eu concordo, entendeu? Éão. Dá pra cortar madeira, será? Deve dar, né? Mas, pera. Você não é de São Paulo, né, Phelps? Eu sou do interior. Ah, tá. Por que ela? Ah, então... Não, é só pra saber quando que a chuva vai chegar aqui, entendeu? Ah, tá. Não, mas eu tô, tipo, uma hora em São Paulo. Mas eles estão indo pro outro lado também, né? Tem várias direções. Hum, mas... Várias direções. Tem um medo. Vai triangular a chuva. Não vai triangular, não. A gente tava plan... Pera, eu acho que dá pra quebrar. É da roça, o Ai. É. O Ai, isso é da roça. Dá pra quebrar isso aqui? Felps, e um Mario Party qualquer dia? Ô, hein? 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 Você tem? Não. Aí não, né? Aí não, né? Ô, eu acho que não quebra. O que que não quebra? O lixo aqui. O lixo. Para de bater no lixo, tadinho. Mas é porque isso aqui é pra ser um canteiro, tá vendo? Que é pra gente plantar coisa. Mas eu acho que não libera aqui, ó. Tá escrito aqui 10, ó. Tá vendo? Não, 10 é o outro. Cara, então esse aqui é o que tá liberado, é isso? É, só que tá cheio de lixo. Acho que é depois, mano. Ó, aqui também. Eu acho que tem como criar gado, comedouro. Vou matar o javali. Não, não faz isso. Você vai morrer. Você vai morrer. Não vou morrer, não. Vou morrer. Vai morrer, cuidado. Para. Cuidado. Minha avó, minha avó era assim, sabia? Quando eu era criança. Qualquer coisa, você vai morrer. Qualquer coisinha, ela falava. Não, você vai morrer. Cuidado. E aí eu falava, não, não quero fazer. Eu não quero morrer. Evitava fazer merda, por causa disso. Não, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer? Não é, não é mesmo. Vai. Só as vezes. Vai morrer? De vez em quando. De vez em quando morre, mas às vezes fica vivo também. Tem vezes, né? Vezes e vezes, né? Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, né? Não, generalizar não pode. Nunca. E o contexto? É o que que é? O que? O que é o que? É o que que é? Nossa. O que que é? O que? O que é o que? O que é o que? Aí. Eu tenho que conhecer o Tavernal. É, Tavernal. Quem? Nossa. Tá trovejando o trove... Lampo. Nossa, tá relampinhando. O que que foi? O que que foi que ele que tá fazendo aí? Ele, ele, ele já tá desconectare, quitare, quitare, mano. Eu vou denunciar ele. Opa. Tá chovendo? Tá, tá chovendo. Tá chovendo aí? Aí tá chovendo. Mas, peraí, peraí, mas tá chovendo aí? Não, aqui não. Ah tá, porque eu ia falar caralho. Aqui tá muito. Calma, ó. Fala assim, ó. Vamos fazer uma harmônica assim, ó. O... Não, não, não. Calma, ó. Eu vou fazer... O... O Fábio vai fazer... O... 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 Nem pegou esse último. Peraí, peraí, peraí. O meu é mais difícil. Porra! Que isso? Eu ia falar... Não, peraí, eu não entendi minha parte. Mas é que tem um trovo. É, aqui também. O... 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 Que desarmonia, né, mano? É, mano. Nossa. Foi tão nada, foi a coisa menos harmônica que o mundo já viu. Vamos fazer todo mundo igual, então. Então... Então essa que é a harmonização. Meio coral, sabe? Labião. Meio coral, mas o coral não tem harmonia. O coral é... Não, não, não. Mas tem toda uma linha de pessoas fazendo a mesma nota. Isso que eu tô falando, entendeu? A gente seria a linha de pessoas fazendo... Então vai, faz igual. A gente seria a linha de pessoas fazendo a linha de pessoas fazendo a linha de pessoas. Eita... Outro vão foi. Outro vão foi. Eita porra, galera. Se divertiram. Você não tava aqui. Você não tava aqui quando estourou agora. Pô, cunho. Pior que estourou muito. Foi tudo, tá? Mano. Não, peraí, peraí, peraí. Será que... Calma aí. Aqui. Tem creep do estorovão? Tem, tem. Estorovão. Aqui, aqui. Só assistir aqui. Assiste aqui. Cadê? Deixa eu ver. Só assistir, só assistir. Miolo. Miolo. Mano, dá pra ver piscando atrás de mim. Caralho. Exatamente assim agora, mas o Discord tá atirando. Mano, tá porra. Deixa eu mostrar aqui na live. Mano, deu pra ver piscando. Caralho, mano. Foi exatamente assim, mano. Miolo. Miolo. Tá porra. Nossa, foi muito, cara. Miolo. Você assustou real, né? Mano, eu assustei muito. Eu assustei muito, mano. Olha que... A gente reagiu exatamente igual. Miolo. É muito bom o que eu falo. Miolo. Ha, ha, história. Miolo. Tá porra. Você tá falando, mas o meu foi bem assim, mano. É muito assustador. Miolo, mano. Miolo. Miolo. Ô, ô, meu. Entra aí. Eu queria esse personagem. Esse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Piscou, foi tudo atrás dele. Oi, o que vocês fizeram já até agora, gente? Não, a gente foi esperando. A gente tava fazendo uma coisa na última vez. É de comprar, gente. É de comprar. É de comprar. É isso aqui, ó. Mingau de cevada. Por quê? Vamos jogar cinco lives, por favor. Por quê? Pra valer a pena. Não, vocês já colocaram um monte de coisa aqui. Todo dia os caras chegam com um jogo que é 30 conto. Pela porra. E aí, eu não consigo jogar porque o jogo é bugado. Não, não. Isso aí dá pra jogar. Isso aí. Isso aí daria pra gente jogar infinito. Tá. Isso aí que a gente vai durar ele. Não, vai fazer durar. Vai fazer durar. Então fala infinito. 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 Infinito três vezes rápido. Infinito. 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 Tá, agora. Tem que rodar esse áudio na hora que o Fábio falar assim. É, pra mim já deu, galera. Espera aí, ninguém pode falar infinito. Não, mas aí eu não vou falar. Não vai ser o que eu vou falar. Nunca? Ué, mas é você falando infinito. Da última vez você falou. Eu falei? Falou. Ixi. Ixi. Puxa o bar. E aquele jogo merda. Aquele jogo é uma bosta. Porque eu fui tentar postar no YouTube, corte dele. Cheio de música com copyright. Não, pra mim também. Todas. Todas as músicas do jogo lá do Mercadinho. Lá do Mercadinho. Mas o pior é que eu quero. O dia que você dormiu. O dia que você dormiu. O dia que eu tava dormindo durante a gameplay, né? Nossa, aquela gameplay foi cansada, mano. Por isso que eu falei. Por isso que eu falei, chega. Por isso que eu falei, chega. Não, mas aí que tá. É que foi um combo de várias coisas. Nossa, a gente já tava cansado quando começou aquilo lá. Exato. E eu tava especialmente cansado aquele dia, mano. Eu tava quase dormindo na live, assim. Eu tava tipo assim. Caralho. E aí o jogo era mó calmo. Porque eu achei que pelo menos eu ia jogar Power Wash. É, que aí, pô. A gente fica conversando ali, limpando. Sim. Agora aquele que tinha que pensar, mano. Eu tava tipo assim. Nossa. É porque não dá pra... A gente jogou um jogo de... É, old market. É tipo mercado medieval. É, mas é... Mas é bem chato. Parece que é bem pior do que esse aqui. Não, esse aqui tem muito mais coisa. Porque esse aqui é tipo... A gente vai caçar coisa. Vai liberando coisa legal. Vai liberando muita coisa. Não só comprou. O Shrek nada. Não teve atualização do Shrek. Então, teve atualização do Power Wash de Halloween. De Halloween. Mas será que arrumaram isso aí? Mano, por que que... Olha aqui. Dá pra gente ver. Massa. Olha que doido. Eu tenho dois amigos jogando esse jogo. É mesmo? É, aí, ó. O jogo. O jogo que a gente tá jogando agora. Caralho, que foda. Eu tenho dois amigos que estão jogando agora o jogo da taverna. Quem são eles? Eu acho. O VX e o VX. Caralho, é que nem uma porcentagem dando negócio do... Olha. Meus amigos que estão jogando agora. Ai, não. Olha o Troval. Olha o Troval. Sai, 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 sai. Não, mas ó, ó, ó. Meia 1, abre aí. Porque a gente vai... Vai bater. Vai... É... Meia 1. Oi. Meia 1, vai... É, abre aí porque você vai... É, ô. Meia 1. Meia 1, abre aí porque você vai conseguir criar o personagem. Calma, pera. Meia 1, dá pra tocar o sino aqui. Tô comprando. O sino. O sino. Toque o sino imediatamente. Toque a droga do sino. Toque a droga do sino. Saudade. Eu amo, eu amo, eu amo. A saudade mesmo, véi. Ai, a gente tem que abrir o galeão, véi. Fica tocando o sino. O galeão. O galeão. Mano, eu fiz um galeão. Eu comprei um galeão e botei o nome. Eu tô esperando. Nossa, vamos, vamos, vamos. Ai a gente abre o Felps e o... Mas nem cabe todo mundo. Cabe, cabe, cabe. Cabe, cabe, galeão. 4, 4. 4, 4. Peraí, peraí, peraí. Não, mas então, Fab... Toque o sino. Fab... O sino? João. Oi. Só a chamada mesmo. Vê shotão. Pera, o quê? Presunto. Como é que é, pô? Shotão do nada. Não, é o nome de cada um aqui. Ei, não. Não, o que que é isso? Não, o que que é isso? Ei, corre, corre, gente. Olha, João, eles se divertiram, né, gente. Eu tô junto, bobão. Ah, gente, o que que é isso? Tem, mas tem, mas tem. Tem, tem, como assim? Esse jogo tem muito mais coisa do que a gente acha, tá? Tem como saquear. Mas por que que eles apareciam agora? Mano, compra um pouco de vocês, que vocês compra jogo com a velocidade da luz, cara. Pra mim, pra eu comprar um jogo é mó difícil. Mas a gente já saqueia mais de 3 horas jogando esse jogo. Ah, achei que você ia entrar na calma agora. Não, não. A gente tá esperando você pra abrir a taverna, entendeu? Exato. A gente só preparou a taverna, a gente tá esperando. Mano, como é que pega... Nossa, mano. Ah, e foi varrer. Nossa, tava varrer o zumbi, velho. Ah, mano. Oi. Você tem um jogo chamado Liar's Bar? Não. Ah, então depois vai ter mais um jogo de 20S. Caralho, velho. Foda, velho. É o que a gente ia jogar primeiro, mas você não tava aqui. Caralho, velho. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente vai fazer valer. A gente, na próxima vez, não vai jogar um jogo novo. A gente vai jogar esses de novo. Beleza. É, vai. Vamos ver, vai. Mano, porque... Mano, porque... Caralho, maria. Mas pera aí, é só varrer. Ai, ó, sumiram. Sumiram, ó. Os zumbis se enfiam. Ah, eles enfiaram mesmo. Se enfiaram, se enfiaram, se enfiaram. Virou adubo. Adubo? Adubo. Adubo. É, viraram... Eles vieram... Nossa. Virou tecnologia. Mas o que fez esses bichos? Virou KK aqui agora. É porque tá de noite. Mas é, a gente ficou de noite o maior tempo. Não veio ninguém. Não, mas agora eu acho que já passou dias o suficiente. Porque, ó, se for em status, dá pra ver que é dia 3. É muito louco ouvir vocês falando sobre dias o suficiente. Ué, chuta. São palavras, mano. Caralho, velho. Palavras só. Caralho? Nossa, calma. Ah, Felp, eu achei que você tá meio na defensiva, mano. Não, eu tô bem ofensivo hoje. Eu tô ofendido também. Tô bem ofendido hoje. Tô ofendido. Ah, entendi. Ufa. Aí, instalou. Instalou? Ah, tá atropejando. Vai cair na internet. Não, não, não. Vai não, vai não. É só acreditar. Gente, aperta a tab e vai em status. Vê o que tá escrito. Tá chovendo? Tá chovendo. Tá chovendo, aí? Aqui não tá chovendo, não. Ah, mudou a placa aqui, ó. Mudou a placa da frente. Caralho, de graça, mano. Obrigado. Alô. Obrigado. Não, você não tá falando no jogo. Para, para de falar no jogo. Alô, é aqui. Para de falar no jogo. Pode me convidar, pode me convidar. É só clicar que botou direito. Clica que botou direito no VX e juntar-se. Você criou os personagens já? Avatar, avatar, avatar. Vai em avatar. Cria os personagens. Vamos jogar os personagens. Inclusive dá pra... Nossa senhora, tira essa... Gente, eu botei meu jogo em chinês simplificado sem querer. Caralho, peraí. Fudeu. Eu botei o... João. Mas você não sabe falar em chinês simplificado? Simplificado não. Simplificado não. Só não, não simplificado não. Só o complexo. Só o tradicional, né? Tradicional, tradicional clássico. Só o mais difícil. Não, eu vou mutar vocês aqui. Pronto, tá mutado. Mutei vocês. Por que você fez isso? Porque é muito chato, mano. Ah, não. Não, não, não. Não fala dentro do churro. Avatar, avatar. Não tem brincadeira com você. Não, não tem mesmo. Eu sou poucas, mano. Eu sou poucas. Xixe, xixe. Vai, vai. Briga então. Cai na porrada aí. Vai. Calma, maçã. Arrow in the knee. Lembra desse meme? Qual? Ah, lembro, lembro. Lembra? Tomei uma flechada no joelho. É foda. É foda, mano. Esse aí era um meme bom demais. Aí, ó. Tomei uma flechada no joelho. Gato Mia. Meme engraçado. Adoro esse meme. Gato Mia. Não, era do que isso? Nossa, eu tô... Miau. Eu não vou mais falar nada, mano. Embora que ele não volte. Gato Mia. Ah, que ódio, gente. Que ódio. Eu tô com raio. Eu tô com um pouco de raio. Eu tô bolado. Eu tô bolado. Eu tô bolado. Eu não consegui achar. Como a gente conseguiu mais dinheiro? Como vocês conseguiram mais dinheiro? Matando zumbi. Saqueando zumbi. Ah, você sabe de tudo. Todas as coisas tem resposta. Sempre. Pode perguntar qualquer outra coisa. Vai. Pergunta aí as coisas. Pode perguntar. Pode perguntar. Pode, vai. Qual que é o botão de falar no jogo? Cabafé do caralho. Cara, isso você não sabe, né? Alô? Alô, alguém tá me ouvindo? É Jota, Jota. Jota? É. Jota não fez nada. Jota de GB. Gente, agarrei. Travei. Travei mesmo. Travou. Que pena. Não entra aqui, ó. Não entra aqui que buga. Aqui, ó. Ele quase... Ele quase quis bugar ele. Dá licença. Não, não. Dá licença, cara. Para aí, meu. Para aí, meu. Cabafé da peste. Cada vez, cara. Um cada vez. Aí, ó. Consegui, ó. Meu. Aí, ó. Buguei. Aí, ó. Buguei. Parabéns aí, ó. Oi. Parabéns aí. Oi, oi, oi. Meu, meu. Meu, 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 meu. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oh. Nossa, você chorou. Igual à mulher do Começo dos Incríveis. É sério, ó, vou botar a cena aqui. Referências com o João. Como assim? Vou botar aqui a primeira cena. Você chorou igual a moça do Primeiros Incríveis. Não, da primeira cena dos Incríveis, ó. Mano, é muito específico. Acho que a aleatória é bem melhor, véi. Cena, escritório. Ô, Mel. Você consegue rir de novo? É, chorar de novo? O cara é o mesmo cara, véi. Sei qual que é também. Como assim, chat? Calma, calma. Eu tô tentando chorar. Você tá chorando, Felps. É que você não entra. Eu quero ver meu amigo. Gostou, Dado? Pera, pera. Você quer dizer que a gente não é seu amigo? É... Ahn... Ih, tá cortando aqui. Ixi... Não tá saindo só. Gente, eu achei... Eu quebrei um barril e eu achei. Olha esse vídeo aqui. Ficou o dedo meu, vou ficar bem puto, mano. Pode chamar, chama, chama, chama. Olha esse vídeo aí. E chora igual antes. Aí, ó. Olha aí. Finge decepção lá. Eita, é verdade. Igualzinho. Nossa, não acredito que você chorou igual... Mano, que aleatório, mano. Ela ri assim, ela chora assim. Igual, mano? É porque fui eu que dublei ela. Gente! Aê! 61! Que bonito! Aê! Presente! Gente, o que que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí. A gente tem que fazer a chamada. A gente tem que fazer a chamada, ó. Tá bom. Eu tô preso. Mostra o vídeo. Faz a chamada, chama. Ó, não, fala aí, você tem que falar com cada um. Tá bom. Oi, vexotão! Ó, não tem acento, hein. Vexotal. Ele não responde, ele é mal criado. Ah, eu, eu! É, mano. Nossa, calma aí, cara. Vassoura! Vassoura. Tá, e aí? Vai. Oi, blip, blop, blup. Oi, meia um. Oi, João. Boa. É, então, ó. O que que a gente fez até agora? Esse aqui é o... Batalha desigual pra mim. É, esse aí é o quadro. É o quadro que você tem na mão, selecionou. Ah, tá. Ok. É... Aperta G no quadro. G, você taca o quadro. Toma aí, ó. Toma. É... Mas, ó. Se você quiser comprar alguma coisa, meu, é nessa caixa registradora, não no moço. O moço não faz nada. Você pode falar no moço. Fala no moço. Fala com o moço. Tá. Todo mundo pegando. É muito bom. É muito bom que todo mundo fica pegando. Entendi, então. É na caixa registradora. É na caixa registradora. Tá pegando aí. É, então. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Que isso, mano. Para, ó. Que isso. Para, para, para. Não quero mais. Então, aqui é a nossa taverna, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Tá. Mas, mas... Tá chovendo. Isso. Tá chovendo. Aí a gente comprou uma mesa e colocou a mesa aqui. Tá, ó. A mesa aqui, ó. Não, cadê? Passou a rede. Aí aqui é o que a gente tem. Bonito. Ih, colocou o quadro, ó. Aí ganhou até conquisto. Quadro bonito. Conquisto. Tá. É... Ó, a gente fez uns, uns copos aqui com cerveja. Cerveja, se quiser beber um. Cerveja. Você pode pegar um copo e beber, se quiser. Agora vai ser a pior experiência possível. Bebeu? Nossa, bebi. Tá bem? Tô de boa. Mais ou menos, assim. É, já foi, já. É, inverteu os controles todos. E vai dar um zoom. É, deu zoom. Eu sou de boa. Com o controle invertido. Tô suado. É verdade. Isso é um avião, né? É, vem aqui, ó. É, porque o Fly Simulator me treinou pra isso aqui. TOQUE O SINO! TOQUE O SINO! TOQUE A DROGA! TOQUE A DROGA DO SINO! TOQUE A DROGA DO SINO! Dá pra ver o cardápio aqui, ó. Ver o que a gente vende. Uhum. Vem aqui, vem o que a gente vende aqui, ó. No cardápio aqui, ó. Vê o que a gente vende no cardápio. Ah, deixa eu ver aqui. Cadê o cardápio? O cardápio aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro? Esse livro. Ah, tá. Ai, meu Deus. Mingau de cevada, caneca de alê. Alê, alê. Toque eu também, ó. O que é a caneca de alê? É a cerveja. Vocês fizeram o nome da cerveja? Não. Não, não. Toque é uma caneca de alê. Tô aqui também, pra ser aqui, ó. E aí, ó. Aqui a gente colocou pra fazer o fermentador, o infusor, pra fazer alê. Tá. E aí, agora a gente vai abrir o nosso mercado, a nossa taverna. Vocês não abriram ainda, então? Ainda não. Não, não. Tá bom. Então vamos abrir. A gente tava esperando você. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, então. É isso aí, rapaziada. Então é que nem o jogo do Mercadinho que a gente jogou antes, só que... Só que... É, e parece ter muito mais coisa, porque a gente vai liberar... Ih, abriu. Tá aberto, tá abrido. Vamos ver quem vai ser o primeiro cliente. Cadê? Ah, tá vindo, tá vindo lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Vou lá abençoar ele já. Vem lá, eu vou ficar esperando aqui. Vem cá, gente. Não, vai lá abençoar, eu vou ficar vendo ele. Tá vindo lá do fundo. Oi, bom dia, senhor. Tudo bem? Ele tá vindo muito. Ele tá vindo muito. O nome dele é... Armond Lightbringer. Armond Lightbringer? Nossa, o nome dele é nome. Pode seguir reto aí, moço, vai dar certo. Ele tá vindo. Ah, tem que ir lá na pia limpar. Na pia, na pia. Ah, lá na pia limpar. Ele vem muito, ele tá torto, ele tá torto. Tem outro vindo, tem outro vindo. Peraí, deixa ele vir, vamos atender o nosso primeiro cliente. Aí, o que ele quer? Vou anotar o pedido. Caneca de Ali. Tá na mão, amigo, tá na mão. Aí, moleque, irmão de Lightbringer. Limpou a caneca? Tô limpando, tô limpando o caneco. Se demorar mais de um minuto pra enservir, a gente dá de graça. Ele não promete isso não, promete isso não. Comeu, comeu. Tá vindo mais dois, louco aí. Tá vindo mais dois? Ih, tá vindo mais um aqui. É o Erdrick Thornfeld. Oi, Thornfeld. Oi, Thornfeld. Aí, o Pamu, o Pamu. Ô, boa noite, viu? Aí, ó, aí, ó. Gente, vou lavar a caneta com a caneta. Ó, ele quer uma caneca de Alê, ó. Deixa eu pegar a caneca de Alê aqui. Alê. A caneca suja eu limpo, bota onde? Peraí. Suja? Tô. Aí. Vai tacando ela perto da pia. Ih, chegou a moça, ó. Chegou a Rovena. Rovena Firebang. Ela quer duas caneca de Alê. Pega. Pera, pera, pera. É só pegar e dar pra ela? É só clicar nela aqui, ó. Fecha a taverna, vamos fechar. Já foi? Acabou? Melhor. Não, não, não. Fecha não, fecha não. Eita, chegou o Distan, Distan. Vai faltar cerveja. Vai faltar cerveja. Mingau, 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 que é mingau. Pega o mingau aí. Pega o mingau. Peguei o gagau. Vamos ver quem tá vindo, quem tá vindo. Ih, tá vindo muita gente. Tá, tá chegando aqui o Lothar. Lothar Iron Fist. Lothar Iron Fist. Que o que, que o que, que o que? Que que o Lothar Iron Fist quer, ó. Caneca de Alê. Caneca, caneca, caneca. Pega a caneca de Alê. Tá vindo aqui também. Fecha, fecha. Ária, Ária Tornifeld. Ária Tornifeld. Aí, já não tem. Vai acabar a cerveja. É, fecha a taberna. Tá escrito pra fechar mesmo. Essa tem que servir tudo. Não, não, não. Mas eu acho que... É. Quer fechar já? Tem que botar uma porta giratória aqui, pô. Então, né. Ó, ela quer mingau de cevada. Quer mingau. Ih, tá vindo, tá vindo mais dois. É dois? Alguém com duas cabeças. Ó, a gente tem que dividir funções depois. É Elisa, a Elisa. A Elisa tá vindo. Quer que fecha? Pode fechar? Fiz mais coisa aí, ó. Tá. Por mim já... Fez mais cerveja? Tô fazendo aqui, ó. Faz aí, faz aí. Tô fazendo ainda. O que que ela quer aqui? Ela quer mingau. Mingau tá pronto aqui, ó. Ó, já servi aqui. Boa. Ó, tem que limpar aqui, ó, a tigela suja de mingau. A gente tem que dividir funções depois, hein. Já limpou. Quero ver quando tiver um monte de coisa pra entregar aqui. Não, já tá tudo certo. Já tem mais mingau aqui. Tá vindo mais cerveja. Quem tá vindo? Quem tá chegando? Cerveja. Entrega, entrega. Oi, tá com bastante dinheiro, hein. Dinheiro! Dinheiro! Vai encher a pia aqui. Tá chegando aí, a Beatriz Greenfield. Pra limpar. Que que ela quer? Caneca de Alê. Um caneco. Um caneco de cerveja aqui, ó. Entendi aí, veja aí. Um caneco. Eu tô observando pela frestinha quem tá vindo. Tô vendo pela frestinha. Para, para. Você vai assustar os clientes, velho. Você vai assustar os clientes, velho. Um mingau, mano. Eita, pô. Entrou. Entrou do nada. Alê! Ih, ele quer caneca de Alê. Ó, entregar pra ele. Pronto. E aí, galera. Pera só um minutinho aí. É porque vocês estão jogando as coisas no chão, minha nossa. Beleza. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Não, é porque a gente limpa depois. Não, mas vocês estão jogando os negócios limpos no chão. Eu tô mesmo. Eu tô, eu nem ligo. Eu vou limpar a caneca. Não vi o problema. Pronto. Ok, perdô. O que é isso? Um mingau de cevada aqui. Ih, ele tá bêbado. Tá bêbado. O moço tá bêbado. Para de bater nele. Por que você bateu nele? Não, por que você fez isso? Tá bêbado. Ah, é isso. Tem que bater nele. Ah, tem que fazer isso mesmo. É, ó. Porque ele tá todo lelê, mano. Edmund. Todo torto. Vai, vai. Vai causar em outro lugar. Vai, vai, vai. Vai na taverda do seu Alberto, que lá ele aceita vocês bêbado assim. Vai lá pra casa do caralho. Ah, bebum causa. Passou no limite. Tá causando com os clientes, com a clientela. Nossa. Vassourada nos bêbados. Já deu vassourada nos bêbados? Ó, o Fermamonde aqui quer um mingau, mano. Deixa eu levar pra ele aqui. Um mingau? Mingau. Mingão. Mingão? Tá bebaço mesmo, ó. Tá bebaço. E aí, galera. Vocês tá vendo aqui? Tô ouvindo nada não, né? Tô ouvindo você falando, porque... Eu ouvindo. Tá, ok. Ué, passou aconteceu um negócio. Eu ouvi um... Passou um carro. Passou um carro falando... Oh, aqui é o endereço do 61. Isso. Isso. É foda. A Juliana Brightblade aí, ó. Chegou aí. A Juliana Brightblade não, mano. Ela é famosa. Eu vou ter que comprar mais cevada. Pra fazer mais cerveja. Ela não diz o pedido dela, não. Anota a pedido. Aí tá. Mingau, mingau, mingau. Mingau? Vou entregar. Não é aqui que pega o mingau. Pegando mingau. Duas canetas de alien, a mulher aqui, ó. A mulher quer duas. Tô na mão. Eu sou muito rápido nas coisas. Vamos ver se tem mais gente vindo. Dá pra fechar já, viu? Quer que fecha? Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Bobeira, bobeira. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Gente, eu vou fechar. Não, não, não. Eu vou fechar. Vai fechar às 4 horas da tarde? Eu vou fechar. Eu vou fechar. Esse aqui fecha às 4 da tarde, pô. Eu vou fechar, mano. Tá escrito pra fechar, mano. A mulher quer ser atendida aqui. Ninguém atende ela, ó. Eu vou fechar. Atenta essa moça aí, ô, Zé. Eu vou fechar, mano. Não, não vai. Não vai. Já falei que não vai. Eu vou limpar a tigela aqui, gente. Gente, sai do bar. A gente tá fechando já. Não, 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 não. Não foi assim, não. A gente tá fechando, gente. Não fala isso pra gente, não. Acabou. Isso, sai do bar. Sai do bar. Vocês poderiam se retirar? A gente tá fechando. Eles não vão voltar, cara. Nada a ver, pô. Tá bêbada. Não é pra ficar bêbada aqui. Sai. Bate, desgraçado. Eu quero a vassoura também pra bater no pessoal. Você quer, Tó? Quer a vassoura? Toma aqui. Recebeu duas. Com duas agora. Você quer um machado? Dá pra você bater no machado também. Não consegui nem pegar. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Ela tá cantando aqui. Aí, ó. Vai embora, mulher. Vai embora. Vaza. Gente, gente, a gente já tá fechando. Vocês poderiam se retirar? Vaza. Para de falar isso pra eles. Mas é porque a gente tá fechando já. Não, às 5 horas da tarde ainda. É que acabou já, ó. Acabou a... É esse que fecha às 5 horas da tarde. Ó, espanta aqui mesmo. Espanta aqui. Cadê? Mais uma ruaceira. Ixi, tá mesmo. Vou espantar com o machado. O que será que acontece? Toma. Tá porra, não. Acho que não dá certo. Vai nada, vai nada. O cara fez pilim, pilim. Gente, tá fechando. A bicha cantando, ó. Não tá não, não tá fechando. Ó, já são 7 da noite já. Já tá na hora. É mentira, gente. O cara vai precisar do que é 7 da noite. Não, mas é que acabou. É que acabou. Não acabou nada, cara. Acabou já. Acabou tudo, ó. Quer trabalhar, velho. Tem um mingauzinho aqui, ó. Cadê o mingau? O que acabou? Olha lá, mingau. Mais um mingau, gente. O que é que come mingau com cerveja, velho? O Felps, vai lá fora. Vai lá fora, na moral. Acabou o mingau. Por quê? Por quê? Não, vai lá fora, vai lá fora. Na frente da tavena, vai. Por quê? Vai lá, vai lá. Gente, a gente tá fechando. Não venham. Não, não, não. Não venham, não venham. Não acabou, Felps. Gente, não acredita nessa placa. A gente tá fechando já. A gente já tá fechando. Não entrem. Bota aí, aberto 24 horas. Bota aí. Não, coloca. Vou colocar. Ó, mingau, ó. Tem que servir o mingau, gente. Quer deixar aberto, mas não serve o mingau, né? Foda. Cadê o mingau, gente? Pelo amor de Deus. Uma mesa ali onde tem um baú. Que legal. Gente, a gente tá sem tigela. Vocês não tão trabalhando. A mulher tá pedindo um mingau aqui. Tem que limpar. Pronto, gente. Tá certo aí. A gente só tem alê. Tem que comprar mais tigela. Aqui é onde? Alê, ó. Gente, eu fechei. Aberto 25 horas. Não, não. Não, eu fechei. Eu fechei, gente. Ó o mingau saindo. Fechei. Eu fechei, eu fechei mesmo. Por que você tá falando isso? Eu juro que eu fechei. Mas aí, quando eu fechei, mudou o... O objetivo pra servir desse prato. Como fechado? Como fechado? Aí você avacalhou, né? Mano, fui eu que foi o jogo, pô. Avacalhou, avancalhou. 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 Vou abrir de novo. Não, peraí, peraí. Fechamos com a janta. Fechamos com a janta. Não, a gente tem que comprar mais tigela. 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 E cevada, essas coisas. Tem que comprar mais coisa. Mas a tigela deve estar no inventário de alguém. Não, não, não. A gente comprou poucas. Tem que comprar mais tigela. A gente comprou mais. Ó, já tão fazendo mingau de cevajas. É, já faz... Eu acho que vocês não querem. O que é isso? Não, peraí. Mas o mingau faz com o quê? Com cevada também, né? Tem que comprar mais cevada. É tudo cevada. Ó, ó, ó. Mesa redonda. Ó, tinha uma tigela no chão, hein? Não queria falar nada não, hein? Olha lá o que eu falei. Ó, jukebox. Dá pra comprar um porta-tigela. Baú. Jukebox nessa época? Nessa época. Baú é baú, hein? Baú é baú, hein? Mas pra que guardar? É. Eu sou acumulador, não pode? Ó, vou comprar mais quatro tigelas. E uma tocha. Por que você acabou muito fácil? Ah, porque sim, mano. Ah, tá. Ó. Ó. Tigela, tigela. Tem tigela aqui. Pode comprar o porta-tigela? Pra que que é o porta-tigela? Ué. Pra guardar tigela, não? O que que eu faço com o miolo de maçã? Não é? Deve ser. Taca no lixo. Onde que é o lixo? Sei lá. Ó. Ô. Lixo aqui, ó. Para. Por que? Por que? E eu vou comprar, então. Não sei o que eu vou comprar. Ah, será que é tacar fogo no lixo? Deixa eu tacar fogo aqui. Baú, porta-tigela. Tá louco? Você vai tacar fogo no lixo? Vou tacar fogo aqui. Ah, o porta-tigela. É, eu não sei. Eu não sei porque que serve a tocha, não. Eu vou deixar ela aqui no meu inventário. Eu só gastei dinheiro. Vai, vai dominar. Tá, mas aí. Porta-tigela. Onde eu coloco? É... Zumbi, zumbi, zumbi. Ah, não. Mentira, gente. Não tem nenhum, não. Para, não faz isso, então. Pode ter tigela e colocar na parede? Eu coloquei aí, ó. Aí, ó. Cadê? Alguém pôr tigela limpar aí? Ah, que gracinha, né? Não, já colocamos tudo. Mas dá pra colocar aqui? Não. É só tigela vazia mesmo. É, pra guardar mais tigela, entendeu? Bom, vamos abrir, então, né? Peraí, peraí. Assim que o 61 voltar. Vamos fazer assim, ó. Vamos dividir em funções. Vou comprar cevada. Ó, mas aperta a tab e vai no status. Ó, a limpeza, a velocidade do serviço, a variedade. Então, é porque vocês ficaram demorando. Mas a gente não liberou, a gente não liberou, a gente não liberou mais coisa ainda. Ó. Essa coxa vai dar ruim? Ó, vamos fazer o seguinte. Fala, fala o seguinte que a gente tem que fazer. Um cozinha. Ah. Outro serve. E eu fico falando porque vai fechar. Não. Não? Outro serve, tipo assim, de trazer da cozinha pro balcão. O outro serve pros clientes. Fala, e o outro fala que tá fechando. E o quarto fala que tá fechando e bate nos clientes. Tá. Tá bom? Tá. Um cozinho, então. Um cozinho. Um cozinho. Acho que o vexotal pode ser o cozinho. Mas é que não é o tempo todo que vai ficar cozinhando, né? Mas a gente vai ter que fazer isso aí pra fazer 24 horas aberto. Quer comprar? Seu cozinho. Com pinto? Ei, como assim? Imagina seu cozinho com o meu pinto lá dentro. Imagina seu cu com a minha rola. Que travou tudo. Foi só a palavra. Mas... Calma, calma. Não, pera aí, gente. Tá complicando aqui. Tá complicando a situação. Tô fazendo cerveja, para. Não toque o sino, cara. Não, aí, ó. Tá complicando a situação. Pequenino o sino. Toque o sino! Não é isso? Embaixaria. Faz de qualquer jeito. Faz qualquer bosta aí. Eu vou abrir. Eu vou abrir, então. Eu vou abrir. Só, mas muda o título. Muda o título da loja. Meu nome, é o título. Vamos deixar 24 horas aberto. É, mas tá escrito aberto 25 horas. Isso vai confundir. Mas vai confundir. O que você fez comigo? O que você fez comigo? Você tá tacando restos de maçã em mim? É o lixo. Ah. Me deu a graça. Dá para vender? Vender. Maçã. Ah, dá para vender por 5. Nossa, o cara burro. Ele compra restos. Ih, o Meão voltou. O Meão voltou, mas... Voltei, voltei. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ó, a gente abriu a loja. Alô, Meão. Está aberta. Alô, alô. Alô, alô. Mas eu acho que uma da manhã ninguém vê, hein? Ah não, tá vindo sim. Tá lá no fundo. O nome tá bom agora. Quem é isso aí? O homem ganhou um bar. Lá no fundo tá vindo. Qual que é o nome? Mil Mingau. Estelionato 24 horas. É bom. Gostou. Boa! Estelionato é ele. Esse aqui é o mesmo cara que a gente espantou bêbado a primeira vez. Edmundo. Mas peraí, peraí, peraí. Só tem um negócio também. Eles não sabem ler, né? Muito provavelmente. Nossa, lava mó rápido. Nem lavei direito. Olha o tanto de papel escrito na tela. Você até achando que não sabe ler. Eu vou botar aqui. Sei lá, né? Eu tô escondido. Caneca de alê, ó. Servido. Leva a caneca de alê aí. Servido. Eu vou comprar mais uma mesa. Besteira isso aí. Não, eu vou comprar mais uma mesa. Por que que é besteira? Brincadeira, brincadeira. Pode comprar. Não, mas é aí que tá aí, cara. A mesa redonda pra duas pessoas é duzentos. Mas você gastou todo o nosso dinheiro, né? Não, mas eu fiz realimento. Realimento. Tem que realimentar, né? Mas o Bliplop Bloop não tá fazendo nada. Mas o Bliplop Bloop não tá fazendo nada. Eu tô fazendo coisa assim. Venham, venham. Nossa, agora vai lotar. Agora lotou, chegou três. Chegou três. Nossa senhora. Mingau. Aí ó, mingau, mingau, caneca de alê. Mas precisa fazer? O que que precisa fazer pra fazer? Não, pra fazer aqui atrás. Aqui no fundo, ó. Aqui no fundo dá pra fazer. Ah, entendi, entendi. Aqui no fundo, ó. Clica aqui na panela. É fácil de fazer. Clica na panela. É, clica na panela. É que tem que gastar. Clicando na panela. Ah, não. Não é na panela. É no fogão? Não. É na panela mesmo. Mas é porque tá... Pegar mingau de cevada. Precisa de uma tigela. É. Ó, a tigela tá aqui, ó. Peguei a tigela. Pega as coisas sujas aí. Fala, earned mil money. Mas ó, tem um monte aqui, ó. Tem um monte... Nossa, você ganhou um monte de dinheiro. Vou ganhar mil money, mano. Vou pegar mais uma... Vou pegar mais uma... Ih, tá chegando mais gente, hein. E os seis aí moscando. Eu peguei mais um... Eu peguei mais uma... Eu peguei uma mesa. Então pega uma mesa. Ó, vou colocar a mesa aqui. Galera tá fazendo algum áudio do meu mic no... Gente, atende a mulher, pelo amor de... Meu Deus do céu. Que difícil tá num serviço com esse tipo de gente. Que que é, mano? A Juliana aqui. Cês não atendem, Juliana. Cadê o... Cadê a tigela... Ah, mudaram a tigela... O mingau de lugar. Oi. Entra aqui pra moça aí. Boa. Caneca do Ali aí, ó. Tem outra mesa aqui, tá gente? Tem outra mesa aqui, tá gente? Tem outra mesa aqui, tá gente? Uma mesa de duas pessoas só. Que lugar estranho. Um lugar que vende cerveja e mingau. Eu quero cinco mingais. Eu quero... Eu quero cinquenta e dois alês. Ah porra aí, vamo atender. Vamo lá, duas canecas de alê aí, gente. Gente, já dei já a canecas. Pô, completamos o tutorial. Acabou 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 o tutorial. Agora é jogando sério, hein. Vai acabar a minha energia. Ô, Conrad. Ô, carai. Fica bêbado, pô. Vai acabar a energia. Rotina da taberna. Ué, o que que tem que ver numa missão? Continue desenvolvendo sua taberna, tá? Ó o cara pedindo coisa. Caneca de alê. A gente tem que culpar. A gente tem que culpar então. Mano, pra mim não pô nem uma vez. Pra vocês operam. A gente tá nível dois, ó. Aperta status. Vai no status. Não lembra. The Boys. Ai, ai, a. The Boys? Ai, ai, a. É o nome. Ih, ó. Chegou três. Nossa, chegou muito. Chegou muita gente. Vou lavar a louça. Vai, entrega pra eles aí. Vai lavar o quê? A louça? Ai, ai, a. Ah, tá. Pera, quadro de pedido. Gente, tem que entregar mingau e caneta de alê. Vai embora. Mas não tem nada aqui no quadro de pedido. Eu peguei. Mas aonde que é? Vai em missão. Clica em missão. Ah, entrega comigo ao cliente. Mas que cliente? Gente, falta cerveja. Bota pra seguir a missão. Missão, seguir. Ah, tá. Ah, é lá no outro lado. Você vai lá entregar? Quem vai lá entregar? Eu entrego, eu entrego, eu entrego. Tá, é uma caneca, uma caneca e um mingau. É uma caneca e um mingau. Menino. Mas como que é isso? Eu não entendi. É porque lá na frente tem um quadro de aviso. Eu tô indo levar. Ah, e aí? E aí o VX pegou a missão. Uma quest de delivery? É uma quest. É, eu tô indo entregar. Eu tô levando lá. Delivery. Delivery. O que você tá fazendo isso? Eu tô de moto. Você tá de moto? Ah. A live? Não, eu ia entregar aqui. Ah, tá. Você não tá em line então. Eu tô. Fiz um barulho molhado, verdade. Fiz um barulho molhado. É, foi meio gargarejo, né? Uber Eats agora. Gente, vai trovejar. Vai explodir. É maior longe, tá? É maior longe. Onde eu tô levando isso? É maior longe? É muito longe. É. Maior longe. Maior longe. Gente, tá faltando caneca aqui. Eu tô levando uma. Ih, eu vou ter que pular na água. Nágua. Nágua. Se cair na internet vai cair o servidor, viu? N apóstrofo água. Nágua. Nágua. Nágua, é bom. Ih, cheguei. Ah, mingau. Quem é? Nossa, tá no meio do mato. Que isso? Por que vocês tão aqui no meio do mato? Como assim? Como que vocês conversam? Eles tão no meio do mato, mato alto. Eles tão sentados no meio do mato alto. Nem faz sentido. Eles tão preparando pra mim emboscada. Nossa, chegaram muita gente. Acabou as canecas. Vocês roubaram todas as canecas. Eu entreguei. Ai, olha. Entregue a caneca e o mingau, viu? Eu não vou voltar com uma caneca suja e nem um prato sujo. Tem que comprar mais. Tem que comprar mais. Tem que comprar mais. Eles roubaram, mano. Cliente, cliente. Pô, avalia aí pra mim, viu? Avalia pra mim aí. Dá 5 estrelas. Brigadão. Pegue mais lá. Valeu. Pô, vou comprar mais cevada, gente. Acabou a cevada, mano. Comprou mais. Comprou mais. Tá com 700 de grana. Avalia aí. Dá like. Deixa o like. Deixa o like na entrega. Deixa o like, like. Like, like. Meu dor mingau. Tô lavando aqui os panelas, tá os... Já re-estoca, já re-estoca. É, eu tô fazendo aqui. Já tô indo pra pegar mais servadas. Faz churum. Alguém com fome. Tem alguém com fome. Acabou o mingau. Acabou o mingau. Acabou o mingau. Acabou o mingau. Gente, eu não sei voltar. Acabou o mingau. Acabou o mingau. Acabou o mingau. Eu não sei voltar, é por aqui? Bota no Waze. Bota no Waze. Bota no Waze. Bota no Waze que já era. É por aqui? Acho que não. Gente, eu não sei. Aperta Jota. Quase apertei, eu quase. Giro, 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 giro. Tava indo com a mãozinha. Aperta Jota. Nada. Aperta Jota aí pra você ver. Eu não sei. Tem como... Como que eu sei onde é que tinha as plaques? Acabou as tigelas, acabou as canecas. Acabou eu também. Como assim, blip blap blup? O que você quer, meu filho? Toma. Calma, tô procurando o caminho. Nossa, ela chama Gwendoline. Eu vou ir te buscar. Eu vou lá buscar ele. Você tá me vendo? Tô. Tô. Como você me vê? Vem, blip blap blup. Como que você tá vendo? Venha, vem pra mim. Duas cervajas. Pior que agora... Ficou só pra ele. Oblip blup blup. Oi. Vai acabar a reputação da Taverna. Os dois não sabem trampar. Putz. O que não sabe trampar? Peraí, eu achei. Tô falando com o cara aqui, dá licença. Eu achei uma casa... Javalinas. Eu achei uma casa de... De feiticeiro. Javalinas, florestas. Tem. Nossa, o jogo é grande. Cadê essa tigela, gente? Pelo amor de Deus. Cadê essa tigela? Ô, João. O jogo tem um monte de coisa. Cadê os copos, velho? Cadê os... Vem, blip blap blup. Não, saindo pra direita, blap blup. Não tem nada, meu. Esquerda agora, esquerda. Cadê os copos, velho? Ó aqui, ó. Você viu isso aqui? Vi, mas vem logo, a gente tem que voltar. Depois a gente volta. Tô lavando, tô lavando. Nossa. Você tem machado? Tem. Quebra aqui, quebra aqui, ó. Vamos comprar mais tigela. Cevada, cevada. Vou quebrar esse carril aqui. Quebra, quebra, quebra. Mais cevada? Ó, a gente vai voltar com muita cevada. Muita não. 20. Tem. Acharam a casa da Juliana. Ô, bate nessa roça. Juliana mora lá? Você quer tentar bater no javali? Não. Nossa senhora! Nossa, na sombra, hein? Na sombra. Boa. Saquear. Tá ruim. Eu peguei carne crua. Tem muita gente, cara. Tem muita gente. Eu peguei carne crua de javali. Calma, calma, gente. Calma, a gente tá voltando. Boa, boa, boa. Vamos saquear essa gente aqui, ó. Dá pra saquear eles? Não. O que ele tá fazendo não? Olha, eu bati nele e faz... Eles são de... De plástico. Eu tô com 5 de vida, eu vou morrer. Vai não, vai não. Nossa, o jogo é grande, então. Tem umas coisas. O que é isso aqui? Feno? Ih, tem que limpar, hein? Limpar mesmo. Nossa, gente. Quanta gente aqui, hein? Fodidas estão no serviço de vocês. Nossa senhora. Por que vocês estão... Cadê as coisas? Mano, meu Deus. Cadê as coisas, gente? Eu tô fazendo nada. Vocês estão fazendo nada. Eu pode...